Olha aí pessoal, chego toda animada na cozinha para fazer um sandubinho de queijo. Cadê o pão? Só encontro uma fatia e essa partezinha aqui, que é o início e o fim, né? Do pão de caixa. Mas o vídeo não é para mostrar eu fazendo o sandubinho, sim para comentar a respeito de procedimento estético que estão matando a mulherada. Mais uma morre depois do procedimento estético. Há uma influenciadora de 33 anos, chamada Aline Ferreira, depois do procedimento de colocar PMMA, que é aquele produto acrílico ou plástico, nos grotes, teve infecção generalizada e morreu aos 33 anos. Ela deixando o viúvo, solteirinho da Silva. Às vezes eu me pergunto, essas notícias que saem. Eu já comentei com o marido, nem todo mundo lê e fica sabendo. Eu acho que não chega para todo mundo, não. Na internet. Eu vim agora e aí todo mundo fica sabendo. Não. E a mulherada continua fazendo esses procedimentos. Se essa galera jovem, o que é que passa na cabeça? Eu tenho medo de fazer qualquer procedimento. Se você me perguntasse, gostaria de fazer algum procedimento, se eu tivesse coragem, sim, diminuir as mamas. Não é que minhas mamas sejam grandes, mas eu gosto, eu acho bonito, mama pequenininha. A pequena, não se eu pudesse, eu tirava metade, mas eu não tenho coragem de me aventurar num centro cirúrgico que eu não sei o que pode acontecer. E aí o que é que acontece? É notícias e mais notícias se repetindo. É a mesma notícia, só está mudando o personagem, a personagem. São mulheres, né? Mas homens também estão se aventurando nessa, estão se dando mal. Ela morreu nova, jovem, aos 33 anos. Fez o procedimento, quando chegou em casa, depois de horas, haja febre. E a gente sabe que febre, ela não é coisa boa. Então, é. E quem tem juízo, imagina logo a infecção, depois de uma cirurgia. E aí ela morreu. E o marido ligou pra clínica. Ó, minha mulher tá com febre. Ah, é? Vai na farmácia e compre um remédio pra febre. Ó. Eu tomo antibiótico, não. Ela não toma antibiótico, ela não toma anti-inflamatório pra fazer uma cirurgia, porque eu tomava, né? Aí eu fui fazer uma cirurgia nas costas, pra tirar um cravozinho, que por sinal virou um cravão, né? O médico, na hora de tirar, achou que era pequenininho, já tava enraizando pra minha coluna. E aí, antibiótico, anti-inflamatório. A galera tá pedindo pra morrer. É dizer assim, eu quero morrer. Quero morrer, né? E aí a gente vendo. Já sempre tive mais uma. Aí o que que acontece? A imprensa pega e faz aquela, né? Aquele apanhado das cirurgias que deram errada. E aí bota, né? Mulheres que tiveram... Tiveram consequências depois de uma cirurgia estética. E aí tem uma que eu não sei. Como é o juízo dela? Uma mulher nova. Vamos falar mulher que tá grávida, né? Moça é moça. Então, mesmo jovem, já é uma mulher. Uma mulher jovem. E aí ela grávida, né? De gêmeos. Foi fazer um procedimento nas mamas. Eu nunca vi isso. Na minha vida, uma mulher grávida fazer um procedimento estético com os filhos no busto. Se desenvolveram. E aí, conclusão. Necrosou. Perdeu as mamas. Perdeu as mamas. Ficou um buraco. Vê a foto. Ah, ficou dois buracos, assim, ó. Tá? E aí, conclusão. Perdeu os filhos. O gêmeo morreu. E agora tá com problema emocional. Não tem como não ter. Tá? Se culpando da morte dos filhos. Tá? Porque, ó. Aí a gente sabe que grávida pode estar tomando remédio, essas coisas. E é inventar de fazer isso. Eu não sei não, viu? Essa geração agora. Eu tava com uma geração, assim. É que o valor é muito pro material e pro negócio de estética, essas coisas, né? A essa que morreu queria a bunda grande. A influenciadora. Né? Queria a bunda grande. É claro. Todo mundo quer estar arrumado direitinho. Né? Bonitinho. Mas o negócio tá sem limite, viu? Depois que morre, já é. Tá? O viúvo. Né? Vai casar com outro. Vai fazer família. Eu nem sei se ela tinha filhos. Tá? Ela não citava se ela tinha filhos. Né? Aos 33 anos. Tava aquela galera, influenciadores, que vivem muito da aparência. Né? A gente trabalha com isso. E aí quer uma bunda maior. Bota um artificial. Né? Bota uma calça. Um artificial. A não ser que queira mostrar a mesma bunda. Né? Sem nada. Pra cobrir. Mas, o negócio é feito. Tem muitas mulheres deformadas. Depois, mas que deforma, já é. Depois que deformou, Ah, não tem mais jeito. Ah, mas faz sim, faz. Mas nunca fica a mesma coisa. É como fazer tatuagem. Tira, mas aquela pele fica manchada. Né? E aí, agora tá vindo a tona novamente, as mulheres que ficaram com sequelas, desses movimentos, saem novamente na mídia. Mas, o que se continuou fazendo e morrendo, né? Quando não morre na clínica, morre em casa. Depois, então, no hospital. Às vezes, dá nem tempo. Infecção generalizada, vai pra todos os homens. É como botar um veneno, um sangue. E aí, ali, se espalha. E aí, já era. Né? Já era. Então, tudo menina jovem. Tudo jovem. É raro a gente ver aquela notícia que... Ah, senhora, 60 anos. Né? 70, 80 anos. Mas, são tudo jovens, pessoal. É. Perdendo a vida... Assim, ó. Tendo toda uma vida pela frente. Né? Ela tava num procedimento que eu queria. Então, é aquele negócio. É claro. A gente sabe. Nem todo mundo... Como é que eu digo? Aceita o corpo do jeito que é. Né? Mas, se é... Se veio assim... Eu, por exemplo, sou baixinha. Aí, eu vou ser traumatizada porque eu sou baixinha. Eu sou baixinha porque eu venho de gerações de baixinhos, né? Vamos chamar pequenininhos. Ah. Ah, eu vou ter... Não, eu boto um salto quando eu quero ter altura. Tá? Ah, mama. Eu gostaria que ela fosse menorzinha. Menorzinha. Aí, eu falo menorzinha, menorzinha. Bem pequenininha. Né? Ela eu não acho bonito. E aí, quando a mulherada bota aquelas coisas, eu não acho bonito. Mas, é como eu disse. Gosto é gosto. Então... Mas, eu não... Não tenho coragem. A minha médica... Uma vez, eu disse... Ah. Se eu, né? Tivesse coragem, eu faria. Ah, mama. A gente conversa sobre isso. Mas, realmente, eu... Eu não me vejo. É. Ah. Passando por tudo aquilo, novamente. Os hospitais, hoje em dia, com essas histórias de infecção. E aí, a clínica disse que a infecção dela, por lençóis da casa dela, que não estaria esterilizada. Né? Então... É... É a história que a gente vai ver se repetir, novamente. Então... Galera... Não pensa, viu? Tô tentando aqui uma papicazinha picante. Ó, no queijo. Do meu sanduíaco. Influências conhecidas, não conhecidas. Té? Que já fizeram esses procedimentos. Quase morrem. E aí, continuam fazendo... Continuam fazendo. Que a gente sabe, que a gente vê. É facilitando o passaporte. Pra outra vida. Né? Ah, eu tô liberando o meu passaporte antecipado. Que coisa! Ah, foi agora, dia 2. 2 do setembro de 2024. Né? Né? Pra... Botaram. A família... É... Deu a notícia. E aí, agora, tá se espalhando... Pela... Pelas redes sociais. De galera falando. E aí, tá vindo à tona as outras. Aquela que perdeu os lábios. Né? Né? Ah... É aquela história. É... Você não entende. Né? A não ser que você peça... Pra ver... O tubinho. O que é que tá sendo aplicado... Ah... No meu corpo. Ah, isso aqui, então... Bota ali, pra eu ver. Mas se já tá com a seringuinha, pessoal. Ah, e esse produto... Eu fui ver, viu? Eu fui ver como é que ele é. Ele... É acrílico. É um plástico. E aí, tem três tipos dele. Tem um de primeira qualidade. Segundo e terceira qualidade. Que é o resto do primeiro e da segunda. Né? São bolinhas. Micro bolinhas. Feita. Né? De plástico. Vamos dizer isso aqui. Que não é compatível com o corpo. Né? E aí, o que acontece? Ah... Bota-se um gel. E se aplica. Pronto. Daí fica aquela massa. Aquelas bolinhas. E aí... De primeira qualidade. Segunda qualidade. Aí você já vê alguma coisinha. Passa a mão. Já sim. E terceira qualidade. Né? É a peça. É o resto. É o lixo. Da primeira e segunda. Produtos. Né? Que é injetado. É aplicado numa seringa. Numa agulha. Né? É aplicado numa agulha. E ali fica. Né? Aí diz que quando não dá problema de imediato. Seis meses depois. O que aconteceu? Uma moça que perdeu os lábios. Seis meses depois. O organismo dela. Né? Expulsou. E aí o que que acontece? Fica ali. Né? O teu organismo. Cada pessoa tem uma forma de reagir. Aí ele vai criando. Vai criando. Né? E aí depois vai ó. Expulsa. De qualquer jeito. Há uma inflamação. E aí a gente sabe. Que quando dá essas inflamações. Né? Como é que a gente diz? É... Morre. Né? Tem que se fazer a raspagem. A retirada. Do tecido morto. Pronto. E aí essas partes. Do rosto. Nariz. Cartilagem. Nariz. Né? Essas partes aqui ó. São as mais difíceis. Né? Pra galera. Cirurgião. Essas coisas. Recuperar. Depois não recupera mais. Com beleza. É funcionalidade. Só pra... Ela tem um lábio. Pra fechar. E poder comer. Né? Aquela estrada de bonitinho. Fica mais nova. É. Fica assim. Tipo uma... Uma coxa. Remendada. Né? Tá entendendo? E a galera continua... Nessa historinha. E não é barato não. Viu? Ó. Não é barato não. É coisa assim de... De vinte mil. Ó. Trinta mil. Né? E não é barato não. É pagar pra morrer. E aí eu perguntei pro marido. Nesse caso. Morreu. Ó. O dinheiro é devolvido. Não. Pagou pra morrer. Galera não devolve dinheiro não. Ah. Vou devolver. Viu? Ó. O teu dinheiro devolve não. Né? Nem pensar. Nem pensar. Às vezes eles deixam de fazer alguma coisa. Pra ter aquele... Aquele sonho. De ter uma muda grande. Né? Fazer. Há um procedimento... E aí acontece do que acontece. Viu? Sinceramente eu... Eu não tenho coragem. Viu? Ah. O único procedimento que eu fiz... É... Foi implante dental. Ah. Porque teve necessidade. Quebrou o dente. Eu não vou gastar... Ah. Um canalzinho. Né? E aí eu mando... Tirar logo... O... O... O dente. Implantar. E aí o... O material utilizado... Ah. No meu dente. Lá nos dentes implantes. É... Aquele material... Compatível... Com o corpo humano. Né? Os que a gente também. Ó. Ó. Então nunca tive problema. Nunca tive problema. Os meus implantes. Ah. Se lavar. Não detergente não. Para tirar as bactérias. Ó. Sujeira. Dá um facinho aqui ó. Top. Massa. Deixa eu pegar aqui o negocinho. Que eu vou colocar aqui nesse alface. Por você. Ó. E também tá saindo o sanduí. Então é isso. Então ó. Galera... É... Não tão pensando. Né? É o que? Essa geração nova. Essa vida. Que é só o corpo. A alma mesmo. Né? O espiritual... Está a desejar. Né? Cadê aqui o... Para ficar... Para ficar... Vinalizinho ó. De... Maçã. Para ficar... Picante. Né? Então... Ao... O espiritual. O espiritual. Ele tá... Né? Não tá trabalhando junto. Com... Galera. Com material. Né? O corpo. Então... É... Não tão se pensando. Ó. Aqui ó. O pinto assim. É... A barriga... É... Já tá roncando. Viu? Já deu uma roncada aqui. Ó. Né? Saiu o sanduí. Para... O café. Da manhã. Ó. Queijo. Bem fritinho. Alface. Roxa. É... Pepino. Conserva. E os pãezinhos. Que sobraram para mim. A galera tá animada. Pronto. Pessoal. E aí eu... Eu utilizei. Para aplicar picante. Que depois eu vou... Arrumar um local. Para eu colocar. A fábrica. Que eu tenho ela doce. Mas... Eu comprei a picantezinha. Né? E aí... Eu paguei. A dois reais. Meia meia. Nessa quantidade. Ao quilo. É vinte reais. E setenta e nove centavos. Né? Então... Cento e vinte e oito gramas. Aqui. Eu tenho que guardar bem. Para o bichinho. É... Não estragar. É... Não mofar. Né? E usar também. Porque esse demora muito. A usar. Esse tipo de produto. É... Ele estraga. Fica velho. Então... Eu tomo a minha comida agora. Ela tá picante. É a comida... A lá índia. Né? Comida... Bem temperada. Então... Agora eu tô comprando... Esses... Esses... Escolimentos. E por sinal. Ficou uma delícia. Comida. Temperada. Então pessoal. É isso aí. Finalizando aqui. Deixar aqui tudo. Eu posso analisar. E... O meu salão. Ficou pronto. Vou chamar pra vocês. Aqui ó. Maravilhoso. E o queijinho. Né? Ó. Topo. E é isso. Ajuízo. Mulherada. Ajuízo. Porque depois... Que a coisa desanda... Pra voltar... Nem sempre se consegue. Viu? Ah, se fica viva... Ainda vai. Se morre... É a história. Pagou pra morrer. Pagou caro. Tá? Todo cuidado é pouco. Vamos aceitar. Né? Do jeito que a gente vive. Vamos melhorar. Sem colocar a vida em risco. Porque... Tudo na vida que se faz. Tem consequência. E geralmente você não é mais sol. Né? Ah, se tiver filhos... Você deixa de ser sol. Há muito tempo. O marido vai casar com o outro. Vai formar uma nova família. Mas se tem filhos... Vai fazer falta pra eles. Né? E aí você é responsável. Por aquelas pessoas... Que vieram... Pra você cuidar. E você se antecipou. Né? Às vezes... Por não pensar. Mas... Que a história... Tá se repetindo novamente. E a gente vai ver se repetir. Por muito, muito tempo. Viu? Então é isso aí. Agora eu vou... Tomar o meu café aqui ó. Com esse sanduinha gostoso. Infelizmente é isso. Muita gente... Toda a galera jovem... Estão prejudicada. Viu? E aí... Né? Fazer o que? Pensar. Antes de tomar uma atitude. É... Verificar. Fazer. Pesquisa. Ver se é aquele mesmo. Teu produto. E aí tu também não tem... Garantia nenhuma. Que o produto... Que vai ser aplicado. Né? É aquele que você tá pensando. E não esse... PMMA. Que tá fazendo vítimas. E eu não sei porque é que o bichinho ainda continua. Né? No mercado... No mercado... Da estética. Né? A galera usando. E as consequências estão aí. Então a pessoa finalizando aqui. Agora eu vou... Né? Degustar. Esse sandubinho aqui. Que tá com cara de sanduba de... Daquelas lanchonetes cara.